Tsu-tsu-tsu-tsu-tsu-tsu-tsu-tsu-tru-tsu-tsu-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tit final Tem só deixa em braça WM de no-do-do-do-do-do-wo-do-do-do Tá pra nascer, alguém pra me prender Satança a vontade Pra sacanagem desse testes com o redo de vontade Só dá nada Vai Vai Bondão no chão Solta a pancara Vai Tá ligado não? Viu as menina ali, descendo no chão Mas tipo o pozão Viga, vem pra cá, vem Vem, minha nega Dança do boom down, tipo boom boom box Senta, fenta, fenta forte Desce, desce, desce Com excesso de vontade, sua danada Vai Vai bundão no chão, solta a pancara Vai Vai Entra, deixa em braça Vai WM de novo Dá pra nascer, alguém pra me prender Senta essa vontade, pra sacanagem Desce, desce, desce Com excesso de vontade, sua danada Vai Vai Bundão no chão, solta a pancara Vai Tá ligado não? Viu as menina ali, descendo no chão Mas tipo o pozão Viga, vem pra cá, vem Vem, minha nega Dança do boom down, tipo boom boom box Senta, fenta, fenta forte Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Com excesso de vontade, sua danada Vai Vai Bundão no chão, solta a pancara Vai Vai E aí, Legenda Funk Original Põe 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 A CIDADE NO BRASIL